Dando continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube sobre o hobby da nomismática no Brasil hoje eu vou mostrar aqui pra vocês os sachês que eu consegui das moedas de 50 centavos do ano de 2020 que tem já anomalias, é o chamado cunho quebrado eu consegui tirar do sachê que se abriu, porque senão eu ia manter no sachê porque agrega mais valor essa moedinha aqui de 50 centavos deixa eu focalizar melhor aqui pra vocês, vocês estão vendo aqui o cunho quebrado do lado direito ao lado da figura do barão de Rio Branco então eu consegui 5 moedas num sachê que vem 50 moedas, consegui essas 5 aqui e eu só coloquei nesse coin holder, nesse envelope pra moedas justamente pra conservar a moeda porque o sachê, nessa lateral aqui, ele é mais fragilizado então ele geralmente, depois que você verifica no caso, se você manipula muito ele, isso aqui pode abrir na lateral aqui do sachê e nesse aqui também tem o no caso, o cunho quebrado o que é o cunho quebrado? o cunho quebrado é quando justamente na batida do cunho na chapa com o tempo toda aquela gravação do cunho ele ele se danifica ele se perde como o carimbo que diversas vezes é usado com o tempo aquela borrachinha vai se partindo e quebrando e com o tempo você vai ver que não fica a imagem legível isso aí é um exemplo estou exemplificando então é isso quem gostou do vídeo eu peço que se inscrevam no meu canal acionem o sininho para receberem novas notificações para novos vídeos e fiquem de olho na moeda de 50 centavos do ano de 2020 que tem anomalias tá bom? e até o próximo vídeo valeu gente valeu gente Obrigado.